E vamos agora aos escorpianos. Escorpianos para essa semana. Energia do signo de escorpião. Ai, escorpianos. Escorpianos acordaram aí com a macaca, literalmente, né? Meu Deus do céu. Escorpianos estão extremamente intensos, tá? Querendo transformar. Vocês estão extremamente sexuais, tá? Energia sexual a todo vapor, tá? Ó, não tem gravidez, tá? Mas assim, ó, a fertilidade tá boa, tá bom? Então, se tem alguém querendo engravidar aí, tá? Já aproveita essa semana, tá? Não tá dizendo, não tá marcando gestação, mas, tá? É como se houvesse aqui uma boa contagem de espermas, se vocês estivessem aí... Como é que se fala? Esqueci a palavra agora. No período fértil, tá? Então, assim, ó, tá borbulhando aí, tá? Então, aproveitem essa semana, tá bom? Nossa, vocês vão estar... Tá, tá, saquei. Vocês vão estar querendo se expor, tá? Vocês vão estar querendo se mostrar, querendo colocar pra fora todo esse brilho, querer aproveitar todas as oportunidades. A sensação que eu tenho é que essa semana vai ser pouca pra vocês. Pra vocês realizarem tudo aquilo que vocês querem, tá? Com relação aos escorpianos, questão solteiro, gente. Olha, eu sinto vocês ainda solteiros, mas eu sinto aqui vocês... É como se vocês fossem arranjar um cacho em cada esquina, um cacho em cada canto, sabe? Vocês vão olhar pro lado e falar, hum, gostei de ti. Vocês vão olhar pro outro e falar, hum, gostei de você também, entende? E assim, ó, tem uma tendência grande a pegação braba aqui, tá? Vocês ficam flertando com um, depois flertando com o outro. Quem cair na rede é peixe, ó, e a pessoa se ferrou, tá? Ou você, né? Porque vocês vão ter que dar conta de tudo isso, tá? Com relação aos escorpianos aqui, questão no relacionamento. Olha, muita intensidade, muito desejo entre o casal, tá? Veja aqui vocês bem animados, tá bom? Pra quem aí é adepto do poliamor aí, tá bem interessante, tá? Não veja essa energia aqui complicando vocês, pelo contrário, tá? Vai ser muito bom pro relacionamento, tá? Inclusive, uma tendência aqui dos escorpianos quererem viajar, quererem se mudar, quererem, ai, sabe? Tipo, eu quero abraçar o mundo, entende? Tem uma energia, assim, de quero mudar, eu quero expandir, eu quero sair correndo, eu quero viver, tá? E assim, ó, eu vejo aqui a pessoa que tá com vocês, acompanhando vocês de uma forma excelente, tá? Então, aproveitem, tá bom? Nossa, quase o que eu achei que não tava gravando, ô misericórdia. Com relação aos escorpianos que estão desempregados, olha, oportunidade de dinheiro tem, tá? Dinheiro vai entrar no bolso de vocês, tá? Vocês vão enxergar também oportunidades financeiras, olhando assim e falando, hum, eu já sei como eu vou ganhar dinheiro, tá? Então, assim, o trabalho em si, tá? Contrato de trabalho, não tem, tá? Então, assim, não é um trabalho fixo, mas eu vejo vocês ganhando dinheiro de alguma forma, beleza? Sobre os escorpianos aqui, que estão trabalhando, gente, vocês querem mudança, tá? Então, assim, ó, vocês vão expressar tudo aquilo que tem que ser mudado, tá? Veja aqui vocês mudando o ambiente de trabalho, tá? Vocês mudando aqui, sei lá, a metodologia de trabalho aqui da... Tanto da empresa, quanto da maneira como vocês trabalham, tá? Vocês se expondo mais, vocês colocando essa expressão de vocês, vocês fazendo intensas mudanças, tá? Vocês se transformando e vocês transformando todo mundo ao redor de vocês, tá? E retorno financeiro na certa, tá? Porque, assim, é como se vocês exalassem a mudança, tá? E vocês atraíssem olhares, tá? As pessoas olhando assim, caraca, olha só o que ela tá oferecendo, olha só esse produto, olha só esse serviço, tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Então, assim, ó, gente, uma possibilidade aqui de vocês terem que se deslocar pra tudo quanto é canto, tá? Veja aqui vocês sendo muito requisitados até mesmo longe, tá bom? Tem possibilidade aqui de mudanças físicas aqui também, tá? Pra quem tá pensando em viajar pra fora do Brasil, tá? Tem possibilidade de viajar pra fora do Brasil, tá? Viajar pra outro estado, veja aqui vocês se deslocando para longe, tá? Então, assim, é como se até o fuso horário de vocês mudasse, tá? Então, assim, olha, gente, só lembre do seguinte, de estarem nutrindo esses momentos, tá? Com vocês próprios, tá bom? Não façam, não, utilizem, tá? Respeitem e observem, tipo, ah, eu tô mudando, eu estou diferente, então, eu vou me permitir, eu vou externalizar isso, eu vou, ah, não vou ter medo, eu vou enxergar isso, assim, tá na hora de eu me divertir. Então, aproveitem essa energia, tá? E façam como se tudo fosse um grande evento, entende? Do tipo, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz agora, e esse é o meu momento, tá? Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!